Música 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 Oh vamos cantar uma aqui de PortoMundo vai participar com a gente Música 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 Não é do que os 11 casamentos, que estão novinhos pelas tais... Os vieram entre os 20... O prato não se acertou... O prato não se acertou. Não é do que as pessoas que trouxeram agora... Cerraram os frutos ali com a justificação para a desamitosa. Daniel, Luiz Ami... Não é do que os dois caminhamos, Morena, os meus colegas ali... O Sani Filma aí, Jel Meu pai ligou bem na hora Aí Eu tô achando que esse aí é da Alemanha, mano Esse aí é nem moleque, é Brasil lá, meu Deus Aí ó, vem vindo o outro Aí ó, vem vindo o outro